Se vocês acharam mesmo que eu fui hackeado, eu não fui hackeado, véi. Era mentira! Era mentira! Chat, é o seguinte. Todos que estão aqui agora, prestem atenção. Todos, agora. Eu recebi um convite. Eu recebi um convite. Vou até baixar a música. Eu recebi um convite. Desafie os seus limites. O Haga acreditou, ele mandou DM, ele mandou DM no WhatsApp. O que é isso aqui? É um convite da Vice. Vamos ver o que tem dentro dessa caixa. Ai, Valorant. O que você está aprontando? Eita, eita. Olá, Tixinha. Estou à procura de agentes que, como eu, detestam holofotes naqueles que acham que abates são as únicas formas de poder. Eles pensam que são invencíveis e melhores que nós, mas eu cheguei para colocar um fim nisso. O momento é de vingança, e esta é a hora de mostrar que somos muito mais poderosos do que eles imaginam. Todos saberão o nosso nome. Misericórdia é fraqueza. Destruam eles. Paz. Irado. Irado. Veio uma bang, mano. Estou cego. Ah, meu olho. Que da hora. Que da hora. Bom, se isso é um convite, Vice, seu convite está aceito. Vamos mostrar para esses duelistas do que é feito uma boa sentinela, beleza? Hoje eu sou o Men Vice, e hoje nós vamos explorar todos os pontos fortes da mais nova agente do Vavá, beleza? Deixa eu guardar aqui na caixa. Está tudo certo, né? Que eu sou meio cabeçudo. Guys, vamos testar tudo, vamos jogar, vamos fazer um custom, vamos trocar ideia, beleza? Muito louco, né, velho? Nossa, muito louco. Baixar a música. Primeiro, primeiro, eu quero testar algumas interações no modo treino aqui. Já volto, Hagalook, vou no The Range, tá? Vou no The Range. Mostrar as habilidades da Vice. Vai ser um tutorial. Vai ser um tutorial. Se você ainda não conhece, vai aprender agora. E vai entender como a mais nova agente do Vavá funciona, beleza? Deixa eu trocar a tela. Ultimate pronta. Eu vou deixar essa tela aqui, eu gostei dessa tela. Por enquanto eu vou deixar essa tela. Ultimate pronta. Ultimate pronta. Vamos lá. Primeiro de tudo, vou explicar como ela funciona pra vocês, beleza? Lembrando que você pode apertar o F1 que você vê as habilidades, ó. Espinheiro Cortante. A primeira habilidade dela custa 150. Tem dois slots pra você pegar. Você equipa um ninho de metal líquido e você pode disparar pra lançar. Então você equipa na sua mão, aperta o botão do mouse e ele joga. Ao cair, o ninho se fica invisível. Quando você ativar ele, né? Quando é ativado, ele se espalha criando um grande espinheiro que causa lentidão e dano a todos os jogadores que passam por ele. Então vamos mostrar como é que funciona. Clicou, ele equipou, certo? Apertou o botão de atirar, o mouse 1, ele joga. E ele fica invisível, tá vendo? Ele tá invisível. Você vê porque você é a vice, né? Mas depois a gente vai testar com os agentes. E aí quando você apertar o detonar, ele abre. E toda essa área dá dano e slow. Lembrando, por ser uma habilidade própria, eu tomo menos dano. Então o efeito não é tão forte em mim, mas nos inimigos é muito forte. Então você pode deixá-la de um lado do mapa, tá jogando do outro. E só ativar quando os adversários estiverem entrando, tá? A segunda habilidade dela é a cerca-viva. Equipe filamentos de metal líquido. Dispare pra posicionar uma armadilha de parede oculta. Quando o inimigo passa por ela, uma parede indestrutiva emerge do chão. E a parede dura um breve período de tempo. Se eu não me engano são 7 segundos, a gente vai testar isso também. Então essa é bem simples. Você vai mirar, tá vendo essa seta vermelha? É o range onde você pode mirar. Tá vendo que você tá mirando ali, ó? Não tá indo, ó. Tá vendo que eu tô mirando em cima aqui, ó? E não tá indo, ó. Só que se eu mirar na seta, ó, aí ele vai. Tá vendo? Ó. Se eu mirar em cima ele não vai. Mas ele vai quando eu miro na seta. A seta é o range máximo dele. Tá aqui. Não posso. Parede pronta. Aí. Essa parede, esse fileto, ele ativa uma parede indestrutiva quando alguém passa. Vocês viram no trailer de lançamento dela e tudo mais, né? É bem forte. A terceira habilidade dela é a rosa arcana. Essa que eu recebi. Você equipa uma rosa arcana, mira na superfície e coloca ela na superfície e ela fica oculta. Você pode usar o disparo alternativo, que é o botão direito, pra posicionar ela através da parede. Vou ensinar isso também, que é muito legal. Se você apertar o botão novamente o E, né? Que no meu caso tá o E. Alguém mudou o E? Alguém usa outra habilidade sem que ser o E nessa terceira? Outro botão? Todos os jogadores que virem olhando pra ela, vão tomar uma bang, né? Vai tomar uma flash na cara. Vamos lá. Botão esquerdo, ó. Tá vendo que tava pela parede? Botão esquerdo. Coloquei. Aperto o E. Toma a flash. Tá? Aperto o F. Eu consigo recuperar ela. E ela entra em cooldown. E agora, cara, o detalhe mais legal, que eu achei mais legal dela, é o seguinte. Se você apertar o botão direito, ele coloca através da parede. Tá vendo? E aí, cara, você pode criar diversas plays em relação a isso, sabe? Eu vou mostrar essa habilidade... Eu vou mostrar essa habilidade... É, em ação, mas ela é bem legal. Você usa no 4? Da hora. A ultimate dela é a Jardim de Aço. Equipe um espinheiro de metal líquido. Dispare pra lançar metal como uma torrente de espinhos metálicos, bloqueando as armas primárias dos inimigos. Cara, a ultimate dela é bem simples. Você vai usar, vai ter uma área em volta da própria agente. E aí, todo mundo que estiver dentro dessa área vai ter a sua arma primária bloqueada. A arma primária é a arma que geralmente tá no 1. Então, Wanda, o Phantom, o Operator... As armas principais, né? Ele desabilita e força você a jogar de pistola, faca ou o que você tiver de arma secundária. Aqui. A range até é bem alto, né? 360 pra ela. Então... É algo bem legal. É, eu consigo mostrar nos botes. Não sei se os botes vão ser desabilitados. Porque ele já tá. Mas eu vou mostrar com o Hagalook. Vou mostrar com o Hagalook. É, não dá, não dá. Os botes dá pra mostrar o espinho. Também não dá. Então, vamos lá. Vou chamar o Hagalook pra um custom. Vou mostrar pra vocês dentro de um custom. Bora pro customzinho, Hagalook? Bora. Eu consigo usar ela sem tela no custom? Não. Consegue. Vou ver se meu gameplay está ativo. Porque aí tem interação que é melhor eu usar em você, sabe? É. Inicialmente... Vou ver se você tem ela aí. É que eu não... Tipo, eu tô sem VP pra comprar. Vou ver se meu gameplay está ativo aqui ainda. Tá. Se alguém tiver ela e também quiser entrar, três pessoas seria legal. Dá pra fazer duas interações. A gente vai fazer mais teste. Vou mostrar pra vocês agora. Ela em ação. A gente vai ver as gameplays. Como é que funciona a interação dela com algumas habilidades. Porque é importante a gente testar. Dá pra trocar de arma quando eu ver que a Vice ultou? Então, nós vamos testar isso. Nós vamos testar isso. Agora. Eu vou testar jogar arma no chão. Sabe? Trocar de arma e assim vai. Manda o nick aí. Eu dou convidar. É só mandar o nick no chat. Vou mandar o nick no chat que eu dou convidar. Quem tem que ter a Vice. A gente faz esse teste. Tá. Só entrar pelo código do grupo. É. Dá pra entrar pelo código do grupo também. Verdade. O código do grupo. Aqui. Liberou ela na loja. É. Aqui, ó. Código do grupo. QBE918. Só entrar aí. QBE918. Primeiro que entrar. Eu vou dar play. Que mapa nós vamos testar? Raven. Só na Raven. Só entra quem tem Vice. Por favor. Não tiver, não entra. Vamos testar, Hagrid. Tudo mesmo. Ou você não conseguiu ver ainda. É que eu tô com o código aqui do Game Pass. Só que eu tô tentando ativar aqui. Tá dando um erro. Tô só vendo aqui. É porque, tipo, muita interação. Dá pra fazer algumas interações enquanto isso. Mas. A da UTI, por exemplo, é melhor na sua tela, sabe? Aham. Mas dá pra fazer outras coisas enquanto isso. Eu não posso o time mandar de time, não. Nada a ver, né? Não, mano. Mas dá pra, tipo, algumas interações de jogar, né? De coisa pra fazer, sabe? Aham. Avisa quando for entrar, que eu recrio. Pronto isso eu vou fazer em algumas curragas aqui. Primeiro, né, mano. A tela de seleção dela é muito da hora. Os caras fizeram Uma seleção muito diferente. Achei o design dela muito louco, mano. Desde o vídeo quando lançou no Champions, assim, que... Fiquei surpreso. Eu achei o design dela muito da hora. Peraí, surpresa. Fica esperto que eu já te... Eu já te convido. Deixa eu só fazer esse stress aqui com a Haga. Me dá cinco minutinhos. Tá no grupo já, beleza? As opções vão vencer ou morrer. Ó, vamos lá. Ultimate pronta. Vem no meio do mapa, Haga. Ó, primeiro vou mostrar como funciona a parede. Posicionando parede. A gente não mostrou no outro. Ó, passa. Parede acionada. Depois que ele passa, ela fecha. Lembrando que essa parede é indestrutível. Não tem como destruir. Ela fica... Sei lá, sete segundos. Então, qual a ideia de play que você pode fazer com essa parede, né? Você pode colocar ela até mais pra trás, assim, ó. Não, tá atrás de você, Haga. Tá vendo? Pode colocar até mais pra trás. Se o cara passar, ele fica isolado nessa área. Você pode colocar aqui mais pra dentro. Se o cara passar, ele fica isolado dentro do bombe. Sabe? Você pode colocar ela mais pra esse lado, ó. Se o cara passar, isolar pra esse lado. Não, ia isolar ele. Existem diversas plays e counter plays que essa parede pode ser feita. Tá? Não só na entrada dos bombes, que eu acho que é o que... Todo mundo vai fazer. É... Mas pra fora e em outras plays, né? Ah, não mostrei o dilacerar dela. Aí, ó. A Haga tá tomando dano pra caramba. Lasse foi o último. Mano, é bastante dano. Tipo, é bastante dano. É... Ah, Haga. O dilacerar. Você consegue ver? Vai indo dando de walk. Chega até a boca. São cinco metros, mais ou menos. Tá, aí você consegue ver onde você tá. Mas pra trás, não. É, tipo, cinco metros eu consigo ver. Daqui, não vejo nada. Tá, e se atirar, você destrói. Espinhos destruídos. E o ultimate dela, né? Todo arsenal é meu! Ultimate pronta. Mesmo que ele pegue, ele não consegue usar, tá vendo? Ó, fica parado. Ó a arma dele. Toda cheia de... De coisa. Dura pouco tempo, né? Acho que são cinco segundos só. São... Não, é oito. Todo arsenal é meu! Ultimate pronta. É, oito segundos. Os nove segundos são... É, se eu contei, eu contei uns oito. Né? Então, qual que é a ideia dela? Cara, ela é muito forte. Primeiro, por exemplo, ah, quer começar aqui. Você quer abrir janela, ó. Ou, sei lá, de ataque. Vou dar uma play de ataque. Por exemplo, você não tem bang na comp. Tem só ela. Você quer abrir janela? Na hora que o round começar, você coloca a bang aqui e já abre. Tipo, entendeu? Bangando junto. Pela parede. Ela não vai te cegar e vai cegar o cara que estiver ali. É uma boa maneira de você abrir. Ela é muito forte. After Plant. Spike plantado. Pode jogar o dilacerar e ativar, que é outra skill muito forte. Pra causar dano. Olha o tamanho disso aqui, mano. Só que, tipo, ela não dá dano se ficar parada, né? Não, ela só dá dano se... Útil pra, tipo, molotov, né? Nada dano se anda. Isso. A parada é que defusando não vai mudar nada, sabe? Ah, mas o cara vai andar. Ele vai ver isso aqui coisando e ele vai andar. Uma coisa. No walk ela dá mesmo dano que... É, tipo, ela meio que dá dano a cada, sei lá, três passos, sabe? Entendi, entendi. No walk você demora mais pra dar dano, então, tipo... Pra dar mais passos, né? Então demora mais pra dar dano. Ah, é basicamente um gelo da Sage, só que ele dá dano, né? Então é mais forte. Isso. A hora. Gostei. Você não consegue pular, tá? Eu tenho um ataque aqui no meu pé. É. É, não dá não pular, legal. Legal, legal. Isso é legal. Bem forte. Gostei. E tem duas cargas, mano. Achei uma habilidade bem forte. É... O... Acertei. Cadê? Recuperando o Clarão. Ah, outra coisa. A bang dele, guys, ela fala quando acerta. Quer ver? Raga, se esconde. Ó. Nada. Agora aparece, Raga. Acertei. Ela tem o mesmo efeito da bang da Sky. Ela fala quando acerta, mano. Isso é muito importante. Ela passa info muito importante. Fora que você pode recuperar ela de qualquer lugar, né? Você olhou pra ela, você aperta o F, você recupera, tá vendo? Aí, por exemplo, como eu falei. Pô, você quer entrar na Bull Doors. Você não tem como entrar, sabe? Aí, você faz uma bang daqui pela parede, ó. Põe aqui em cima. Pronta pra cegar. Cegando! E cega. E entra. Entendeu? Todo mundo tá aqui, vai ficar cego. Então, assim, eu achei essa bang dela muito legal. Mecânica muito da hora. É... Os espinhos dela também, uma mecânica muito legal. Porque, ó, vai ter smoke. Você abre aqui espinho nas duas pontas com smoke. O cara, tipo, é muito anti-rush. Esse espinho realmente não é pra matar. Mas é tipo... Vamos chegar... Sabe aquela tática de vamos chegar somando? Ela... Ela... Mano, destrói. Destrói rush no bombe, destrói coisa... Ela é muito forte pra parar a rush, tá ligado? Fora que ela tem a parede. Então, por exemplo... Você pode pôr a parede de um lado, o espinho do outro. Aí, os caras, tipo, começam a jogar skills. Você abre o espinho e fica mirando esse lado. O cara comeu smoke... Vai com... Eita, peguei uma kill. Vai comer um só, que vai passar a parede. E o outro, mano... Já era. Vai morrer. Porque um vai passar, o resto vai ficar travado ali pra trás. Então, mano... É muito, muito legal. É... Raga, outra coisa. Tem uma playzinha na parede. Mostra aqui pra galera. Posicionando a parede. Fica em cima do... 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 Do racho. Parede acionada. Se não me engano, você pode subir na parede. Tem um pixel que você sobe, né? Pode. Só que assim, você só pode subir depois. Ela não te sobe, sabe? Ah, ela não me sobe. Não. Deixa eu ver. Passa aqui. Deixa eu ver se ela não me sobe. Juntou. Parede acionada. Não, ela me empurra. Eita. Mas, tipo assim, você pode subir nela aqui, né? Na caixa aqui. Bota no quê? Entendi, entendi. Eu posso subir nela depois. Mano, eu acho que ela tá bem legal. Ela tem um kit... Principalmente anti-rush muito bom. É... Ela... Eu acho... Achei ela uma... Uma agente muito forte pra transformar rounds armados em rounds, mano, praticamente ecos. Então, o ult dela pode trazer um round sozinho de você desabilitar todo mundo do bombe ou desabilitar todo mundo no retake. Nisso ela é muito forte também. É... E, pô, a bang dela também é muito legal. É bem situacional. Você pode deixar uma bang, sei lá, dentro do bombe aqui da... Você pode deixar uma bang dentro do bombe da A e jogar lá pra C, sabe? Aí os caras tão entrando, o cara da A fala... Banga pra mim! É isso só. Ativa de longe. Não tem range, tá ligado? Tem range. E aí a ult... A ult eu vou... Eu já mostrei. Eu vou mostrar contra. O corrupt entrou no grupo aí. Ó, vou mostrar de novo. Puxa a arma, raga. Ele não consegue atirar. Joga a arma no chão e pega. Ai, você jogou pra mim. Ó, não dá pra atirar, tá vendo? Puxa, você fica desabilitado mesmo de usar a arma primária. Põe como operator, raga. Ó, raga, você vai fazer um teste. Assim que a ult estiver acabando, você já vai jogar a arma no chão. Pega. Tá preso, tá vendo? Não tem counterplay. Pegou outra arma. Tá preso. Tipo, o seu... A sua arma primária fica desabilitada. Não tem o que fazer. Não tem pra onde correr, tá ligado? É... Vou reiniciar aqui, raga. Pro cara entrar e testar e mostrar o ult na minha visão. Ô, Salty... Entra aí quem tiver a Vice. Você tem a Vice ou a Surprise? Surprise? Alô? Oi, oi, oi. Tenho, tenho. Tem, tá. Sem bagunça, hein, guys? Só pra testar o negócio. Alguém pega a Brinstone, hein? Eu pego aqui. Não deixo ponta-souro. Qual o range máximo? Dá pra fechar duas portas desse bomb? Mano, o range máximo do que? Eu não consigo pegar o meu brabo no teu time. Não, pode pegar. Aqui você pode pegar o que você quiser. Depois, no jogo, dá pra mudar lá dentro. Qual o range do que, ô, Destroyer? Você quer saber? A parede, ela tem um range. Um range pra você colocar. Ela não é tão grande, mas ela tampa a maioria das entradas. Ela fecha a maioria dos lugares. Eu vou mostrar pra você. Não tô conseguindo fechar o menu de configurações. Como que... Ah, não. Out, out, pronta. Vem pro meio do mapa aqui. Ó, o range da parede. Ó. É esse, tá vendo? Ó, esse é o range da parede. É o máximo que dá. Tipo, ela pega aqui, tá vendo? Nessa caixa toda. Tem um counterplay, o cara subiu por aqui e tal, mas se ele passar por aqui, não tem. É... Ulta e salte. Ó. Tem um range, você pode correr. Aí você fica P igual como fica, tá vendo? Não dá pra atirar, ó. Se você jogar e pegar no chão, aí volta. Entendeu? O ult dela, mano, é... Ele trava todo... Pode ultar de novo. Ele trava todo o... Não tem como, ó. O que eu tenho que fazer, velho? Ulta de novo. Mas dá pra você correr, ó. Ó. Tá vendo? Corri, não tomei. Não tem um range, né? É tudo questão de, mano... Correr. E o range, ó. Vou voltar. Vou apertar meu X aqui, ó. Olha o range. Olha o range da ult. Então, por favor, você vai dar um retake aqui, ó. Dá um retake na... Mano. Sobe aqui, ó. Olha isso. Olha isso, guys. É igual o ultimate aqui, o Joy, mano. É o mesmo range do ultimate aqui, o Joy, velho. Olha isso, mano. Tá maluco. Ô, chega aqui na vocês, todo mundo. Posicionando parede. Posicionando parede. Inimigo no ar. Parede acionada. Mano, dá pra fazer... Dá pra fazer muita play, tipo... Não quebra, é indestrutível. Sei lá, ô, surprise. Passa pra debaixo do céu como se estivesse entrando. E aí o brinho ulta, tá ligado? Tipo, alguém passa na parede aqui. Aí eu surprise ulta, no caso. Passa pra debaixo do céu. Passa lá pra debaixo do céu. Tá preso. Mano, dá pra criar umas play absurdas, velho. Ela tira ult do chamber? Não, ela não tira ult do chamber, mano. Tipo, uma parada dessas vinhas dela aqui... Por exemplo, que ela tá rushando. Você deixa... Olha o range que isso aqui tá ligado. Tipo, não tem espaço pro rush, velho. É slow, é dano. Tipo, ela é muito anti-rush. Ela é anti-velocidade. E sabe o que é engraçado? Parece que a Riot bufou a Neon. Bufou as coisas. E um mês depois, dois meses depois... Lançou a Vice, que tipo... É muito forte pro meta atual. É muito forte pra esse estilo de gameplay. Um counter de parede. Slow, dano. Bang. Tira a arma. Quer ver? Vamos testar. O Corrupt, o tá aí. Corrupt, o tá aí. Ah, o Corrupt dormiu. O Corrupt, o Corrupt. Todo arsenal é meu! Ultimate pronta. Tá habilitado ainda, né? Seu ult. Tá choquinho. Todo arsenal é meu! Ultimate pronta. O Corrupt. Não dá pra atirar. Não dá pra atirar? Corrupt, não dá pra atirar? Não sei. Agora eu tô falando do grupo. Alô, Corrupt. Tá perdido? Ah, calma. Eu vou ultar e você tenta atirar. Todo arsenal é meu! Ultimate pronta. Não dá, tá vendo? Não dá pra atirar. Mano, mas olha as plagues que dá pra fazer. Tipo, aqui, ó. Ó. Colocar pela parede. Dá pra colocar lá no long, mano. Olha isso aqui. Vai lá no long, ó. Pronta pra cegar. Clarão! Olha onde foi, mano. Olha onde foi, velho. Recuperando o clarão. Isso é louco, mano. Tipo... Aqui, ó. Dá pra colocar aqui no rato, de começo. Clarão plantado. Cegando! Tá vendo? Fazer umas batidas. Cegando! Essa banha é muito legal. Se pegar a arma que está fora da área do ult da Vice, ela funciona? Funciona. O ult da Vice, quer ver? Milta aí, Vice. Tem um monte de arma no chão aqui. Adapte ou morra! Ó, o ult da Vice tem um range, tá vendo? Eu tô bloqueado. Qualquer arma que eu pegar, eu continuo bloqueado, tá vendo? Não adianta se eu for pra longe e tudo mais. Porque ela pega no agente. Entendeu? A banca dela é da hora. Muito, velho. Muito. Agora a gente tem que testar quais vão ser os melhores mapas dela e tudo mais. Obrigado, galera. Valeu pelos testes. Deixa eu ver se tem mais algum teste. Ah! Uma coisa. Alguém tem Yoru aí? Muda pra Yoru. Rapidão. Muda de time, Raga. Tem que pro ataque. Usa o clone pra passar a parede aí, Raga. Pra ver se esse bug é... É... Se a interação, como é que funciona. Mano, o clone do Yoru não ativa a... Vai, passa você agora, Raga. Não ativa a parede dela. Então, assim... É muito absurdo isso. A parede dela sabe, identifica se é clone ou não. Ela é tão boa que ela lê se o Yoru tá passando clone ou não, velho. Muito forte, velho. Tá maluco. E aí também dá pra usar a parede, tipo, de ataque como marcar costas, né? É. Ela não tem nada de sentinela, assim, tipo uma Killjoy, um Cypher, pra avisar. Mas... Vamos supor. A gente vai entrar A, a gente pode tomar costas. Eu deixo a parede aqui, quando a gente tá entrando. Se um costinha vem, igual o Raga que vem, ó. Ó, parede acionada. Eu sei que tem costas, tá vendo? Eu sei que alguém passou. Sabe? Então ela serve como marcação mesmo. Sabe? Como a skill de sentinela dela de verdade, a que dá informação. Tipo, todas dão, né? A manga dá informação, o ult dá informação. Mas a parede dela serve... Ah, tipo, não tem ninguém olhando o dedê. Ah, não. Você vem aqui na dedê. Bota a parede. E outra. Vem cá, Raga, na dedê. Não tem como você destruir, né? Tipo... Não, espera. Não passa. Tem como você destruir a parede assim, antes de acionar? Não. Não, né? Não. Não tem como você fazer nada. Nada, nada, nada. Então. Nada. Tipo, passa voando, aciona também a parede. Ou não? Não, tem que passar da altura. É tipo, pular o fio do Cypher, sabe? Ah, dessa altura aqui. Sim. É, tipo, da altura que for dela. Se o TP do homem não vai ativar, a jet voando não vai ativar. Se o TP não vai ativar. É, tipo... Mas isso aí são coisas que é o fio do Cypher, a torreta, sei lá. Tudo você consegue marotar de alguma maneira, né? Porra, mas... Ah, tá. Entendi. Mas aí você vai ouvir um pulo da jet, um pulo do homem, mas... Tipo, acho que não existe um mundo de... É, daqui a pouco os caras vão criar uns pixels pra ela e tal. Parada da hora, velho. Consegue fingir que vai passar e voltar? Dá, mas eu errei. Você errou? Tá, vou fazer outro aqui. Ah, mas dá. Posicionando parede. Parede acionada. Mas, tipo, dá pra fazer só andando devagar no walk assim? Tipo, só dando um passinho? No walk... Em vez de dar esse pulo? Parede pronta. Parede acionada. Ah, dá. Da hora. Mas ainda assim você vai ter o barulho de que ela ativou. Mano, se tem o barulho de alguém. Sim, sim, sim. Não, mano. Minhas primeiras impressões dela são muito boas, de verdade. Eu acho que ela como... Como segundo sentinela. Em alguns mapas que tá precisando hoje em dia. Tipo, Bind. A própria Haven. Ela pode entrar muito forte. É... Sunset. Eu acho que ela deve aparecer em muitos mapas. É... Gostaria que ela tivesse mais uma bang. Mas eu acho que essa bang dela é muito versátil. É muito da hora. Tá muito bacana, mano. Tá muito bacana. Agora é só ver quais comps ela vai encaixar. Eu... Eu... Minha primeira impressão foi muito boa. Eu vou jogar. Eu vou jogar umas ranked daqui a pouco com ela. Vou jogar alguns outros modos pra testar ela. Deixa eu ver que modos eu consigo testar ela. Tô vendo agora, Rubidel. Tô vendo agora. É...